O presidente Lula participa agora de manhã do relançamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Vamos até o Palácio do Planalto, o repórter Glauco de Queiroz traz mais informações pra gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mara, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, está marcada para as 11 horas da manhã a reunião deste Conselho aqui no Palácio do Planalto. Inclusive, o presidente Lula postou uma mensagem sobre a reunião do CNDI nas redes sociais agora de manhã. Ele disse que o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial foi criado em 2004 e lembrou que estava sem funcionar há sete anos. O grupo será responsável por elaborar a nova política industrial nos próximos meses. Os objetivos é reverter a desindustrialização do país. Esse grupo é formado por 20 ministros, pelo presidente do BNDES e por 21 representantes da sociedade civil entre entidades industriais e dos trabalhadores. O Conselho é presidido pelo ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, cargo atualmente ocupado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. E ontem, o presidente Lula participou do encerramento da Conferência Nacional de Saúde e garantiu o pagamento do novo piso da enfermagem e também é o 13º e retroativo. Zamaio, veja os detalhes aí na reportagem. Mais de 4 mil pessoas reunidas para depater medidas que vão impactar a vida de milhões de brasileiros e melhorar o sistema de saúde do país. São os delegados escolhidos em plenárias municipais e estaduais para votar propostas da Conferência Nacional de Saúde. A Ketlin veio de Imanicoré, no sul do Amazonas, e trouxe na bagagem as demandas da região. São as cheias, são as enchentes, são as secas que nós, na nossa região, sofremos durante o ano. Então a gente busca, a parte do SUS, regionalização para o nosso estado. Cerca de 2 mil propostas foram debatidas aqui na conferência e aquelas que foram aprovadas vão servir de base para as políticas públicas de saúde para o período de 2024 a 2027. Nós vamos trabalhar para fortalecer a atenção primária, a atenção especializada, levar médicos onde mais precisa, mas levar também as equipes multiprofissionais. Ao falar com os participantes do encontro, o presidente Lula demonstrou apoio aos profissionais do setor, com anúncio do pagamento do piso salarial da infragem aos profissionais do SUS, com valores retroativos desde maio, data em que o projeto foi sancionado. Esse pessoal tem que ser valorizado. Por isso a companheira Anísia tomou a decisão. Ela vai pagar o piso e vai pagar o atrasado desde maio e mais o décimo terceiro. Para que a gente aprenda a começar a valorizar o ser humano nesse país. O presidente elogiou o trabalho da ministra Anísia Trindade e garantiu a permanência dela no cargo, independente de pressões políticas. Anísia, vá dormir e acorde tranquilo, porque o Ministério da Saúde é do Lula. Foi escolhido por mim e ficará até quando eu quiser. E eu tenho certeza que poucas vezes na vida a gente teve a chance de ter uma mulher no Ministério da Saúde para cuidar do povo com o coração, como a mãe cuida dos seus filhos.